Olha o solinho descarado pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima, deixa o piseiro estralar Solinho envolvente pra tocar no paredão E já tem um monte de novinha batendo o bumbum no chão Olha que eu chego no piseiro e elas vêm tudo perguntando Que solinho é esse? Que teu paredão tá tocando? Eu chego no piseiro e elas vêm tudo perguntando Que solinho é esse? Que teu paredão tá tocando? Olha o solinho descarado pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima, deixa o piseiro estralar Solinho envolvente pra tocar no paredão E já tem um monte de novinha Olha que eu chego no piseiro e elas vêm tudo perguntando Que solinho é esse? Que teu paredão tá tocando? Eu chego no piseiro e elas vêm tudo perguntando Que solinho é esse? Que teu paredão tá tocando? Olha o solinho descarado pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima, deixa o piseiro estralar Solinho envolvente pra tocar no paredão E já tem um monte de novinha batendo Olha o solinho descarado pra fazer tu rebolar E a poeira vai pra cima, deixa o piseiro estralar Solinho envolvente pra tocar no paredão Já tem um monte de novinha batendo o bumbu no chão Então dá pra cima, deixa o piseiro estralar Transcrição e Legendas Pedro Negri